Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta, é, 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 é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branda foi seu nome, e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. Porque todas as vezes que comerdes este pão, e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Música 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 Passarinhos, belas flores, mas vem me almejar As maravilhas esplendores do meu celeste lar Cristo me deu fiel promessa, Vem me buscar Vem me buscar Meu coração está com pressa, eu quero já voar Meus pecados eram muitos Reculpado sou Mas o seu sangue foi melico, e para a pátria voou Música Música Qual filho do seu lar saudoso, eu quero ir Qual o passarinho para o ninho, eu quero ao céu subir É fiel É fiel a vinda Música 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 Agora Deus diz que enviaria o seu anjo para revelar os mistérios do Apocalipse de todas as escrituras. Nós encontramos em Apocalipse capítulo 5 o cordeiro sangrento com sete pontas, sete olhos, sete espíritos, que são sete mensageiros de Deus enviados a toda a terra, respectivamente falando, um em cada era da igreja. Não nunca houve e nem haverá dois mensageiros especiais para uma era só, mas somente um mensageiro para cada era, isto se referindo à igreja gentílica, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja noiva. Então, nós devemos conhecer de fato quais são estes mensageiros. Eles são em ordem, São Paulo para a primeira era, logo em seguida temos Irineu para a segunda era, Martim para a terceira era, Columba para a quarta era, Martinho Lutero para a quinta era, Wesley para a sexta era e agora na sétima era, Elias. O espírito de Elias, o espírito de Elias, o espírito de Elias viria num mensageiro. As literaturas que nós oferecemos para os nossos ouvintes, se tratam justamente disto, de apresentarem a mensagem deste Elias, deste mensageiro da última era. Pela sua mensagem, o verdadeiro cristão fica sabendo que ele de fato vem no espírito de Elias, é de fato um anjo mensageiro. Um anjo quer dizer um mensageiro, agora pode ser um anjo angelical, um ser angelical ou então um homem terreno. Quanto ao anjo de Apocalipse capítulo 10, este mensageiro revelador do Apocalipse, o sétimo anjo, Apocalipse capítulo 10, versículo 1º, e vi outro anjo forte. Esse outro anjo não é um oitavo anjo, mas sim é o próprio Cristo. Na mensagem, o intervalo, parágrafo 18, o profeta pergunta, recordam o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este anjo é o mesmo. Ele está se referindo ao anjo de Apocalipse capítulo 10, versículo 1º. A pergunta que ele faz é esta, recordam o anjo de Apocalipse capítulo 1? Vocês leem o capítulo 1 de Apocalipse, e verás quem está ali, Jesus Cristo em sua sétipa glória. Então o profeta está dizendo, porque a Bíblia diz assim, que o anjo de Apocalipse capítulo 10, versículo 1º, é o próprio Cristo. É o mesmo anjo de Apocalipse capítulo 1º. Agora você deve sempre guardar que um anjo é um mensageiro, ainda sendo um ser angelical, ou então um homem. No caso dos sete anjos, são mensageiros terrenos. Mas, deste anjo de Apocalipse capítulo 10, o profeta ainda diz na mensagem, senhores, é este o tempo, parágrafo 311. Ele diz, o sétimo anjo termina a coisa completa. Isto quer dizer que não virá outro para a igreja gentílica. Este anjo não vem da terra, se referindo ao de Apocalipse 10, versículo 1º, o anjo que tem o arco-íris sobre sua cabeça. O profeta está dizendo, este anjo não vem da terra. Ele não é um homem da terra, como os mensageiros para as eras da igreja, que está consumado. Porém, este anjo traz o próximo anúncio. Jesus é o mensageiro dos mensageiros. Quanto a colocar os pés, um pé sobre a terra e outro sobre o mar, devemos lembrar da linguagem escriturística que o profeta tem a devida interpretação para ela, segundo o Espírito Santo. Se lembra que está escrito, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés? Você tem visto os pés de Deus aqui na terra? Você tem visto os pés do Senhor aqui na terra? Você, porventura, tem visto o corpo do Senhor aqui na terra? Você poderia ver algum dia o arcanjo que vai falar? É a mesma voz que trouxe a Lázaro do sepulcro de volta? Você poderia ver esse arcanjo algum dia? Porque é sob a voz do arcanjo que os mortos ressuscitarão. A coisa parece ser confusa, mas não é. Ela é simplesmente clara e evidente mesmo para aqueles que têm a semente de Deus. Esse sétimo anjo tem trazido a sua mensagem completando, revelando todos os mistérios, inclusive dos sete trovões. Ficando apenas um segredo, dentro do mistério tripse, que é o dia e a hora. É aquilo que Jesus disse, que ninguém sabe, nem os anjos. Este é o dia e a hora, Mateus 24, 36. Por isso devemos estar preparados hoje. Devemos estar com as nossas mãos limpas, com as nossas consciências puras, com os nossos sentidos totalmente dirigidos pela fé na palavra do Senhor. E andando a cada passo como verdadeiros cristãos. Esse Elias diz na mensagem a Laodiceia. Ele diz, porém, eu nego, sob a evidência infalível da palavra de Deus, que haja mais de um profeta mensageiro maior, que revelará os mistérios contidos na palavra, e que terá o ministério de converter os corações dos filhos aos pais. Se o irmão Brana, o Elias, tem nos advertido sobre isto, poderíamos nós, em tempo algum, aceitarmos um outro mensageiro dentro desta dispensação? Não, absolutamente não. Por isso nós devemos estar servindo, obedecendo a cada passo. A ceia, precedida pelo batismo, é lógico. Primeiro, o batismo, logo a ceia do Senhor, e o lava-pés. São ordens gerais do Senhor. São três ordenanças, e diz o irmão Brana, na mensagem, eu acuso esta geração, parágrafo 125, que estas ordens gerais de Deus permanecem até o fim. Paulo disse, Porque todas as vezes que comer-des este pão, e beber-des este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Eu estou lendo, numa tradução de 1974, tradução de João Ferreira de Almeida, é 1974 da imprensa bíblica brasileira. Tem uma bíblia antiga aqui em meu poder, de 1924, que diz, Até que ele venha. Esta aqui manifestou qual é este sujeito, porque nesta revisão moderna, o sujeito ficou oculto, o sujeito, digo, ele. Ele ficou oculto, até que venha. Mas, nesta edição de 1924, está escrita, Até que ele venha. Também temos uma revisão, no melhor do hebraico e grego, também revisada, da imprensa bíblica brasileira, de 1972, que diz, Até que ele venha. Até que ele venha quem? Jesus Cristo. Até que este anjo que tem o arco celeste, venha. Ele vem coberto de uma nuvem. E quem vem na nuvem? Para encontrar a sua noiva. É Jesus Cristo. É o noivo. O que o Espírito está nos advertindo, nesse instante, é que nós devemos estar preparados, porque esse anjo já disse que não haverá demora. Os sete trovões saíram de sua boca, saíram daquele anjo, de Apocalipse 10, versículo 1. Não saíram de um homem terreno. Saíram da boca. de Jesus Cristo. João ia escrever, mas não lhe foi permitido escrever, porque ficou então entregue, incumbido ao anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, revelar aquele segredo. Quanto à ceia do Senhor, há estas ordenanças que nos mantém dentro da ordem da igreja, obedecendo aos nossos pastores, como está em Hebreus, capítulo 13? Nós temos em Números, capítulo 9, Deus dizendo, porque alguém não pôde tomar da ceia, e chegou para Moisés. vocês leiam Números, capítulo 9, partindo do verso 6. Chegou para Moisés e disse, Oh, nós estávamos imundos, nós tocamos em mortos, e não tomamos da ceia, não participamos da Páscoa. Então Moisés disse, Esperai, e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então o Senhor disse, Fala aos filhos de Israel, dizendo, Quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, for imundo por corpo morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia quatorze da tarde, a celebrarão. Com pães, asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão oço algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Porém, quando um homem for limpo, e não estiver de caminho, e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma dos seus povos será extirpada, porquanto não ofereceu oferta do Senhor, a seu tempo determinado, tal homem levará o seu pecado. O profeta desta era disse, Se você não participa da ceia, você está separado do corpo de Cristo. E se você participa indignamente, tendo pecado na sua vida, você aspira condenação para si. É de passo em passo. A cada passo nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. até que Ele venha. A cada passo. Até que Ele venha. Nós anunciamos a morte do Senhor a cada passo da vida cristã. No batismo, na ceia, no lava-pés. Nós certificamos que estamos sob o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Jesus não pode, de maneira alguma, encerrar enquanto nós estamos nesta dimensão. Existem três etapas, na verdade. A lei, a graça e o reino restaurado. Mas o reino restaurado compreende o milênio, a terra devolvida, diz o profeta. Depois que ela for queimada, purificada, aí então nós estaremos na etapa do reino restaurado. O mistério tríplice de Deus é este. Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. A igreja no reino restaurado o profeta ensina que é no milênio. Então ali não haverá ceia. Porque já participamos das bodas do cordeiro. Ali não haverá batismos. Ali não haverá lava-pés. Ali não haverá doença. Não haverá enfermidades. Não haverá nada destas coisas que nós estamos sujeitos aqui. Mas enquanto estamos presos, confinados neste corpo, nós estamos sujeitos a pecados, a maus pensamentos. E por isso o sacrifício tem que estar sobre nós. Quando nós estamos no reino restaurado, nós não estamos mais neste corpo sujeitos aos maus pensamentos, aos pecados, as imundícias, aos erros, às falhas, no reino restaurado não entrará nenhuma mentira, nenhum engano, nenhuma falsa doutrina. Então isso esclarece ao povo de Deus, aos eleitos do Senhor, porque amanhã pode aparecer um anjo aí dizendo que é o anjo de Apocalipse, capítulo 1, com um arco-íris na cabeça, então você menos avisado vai prostrar-se diante deste anjo. Você tem que ver o que São Martim fez. Apenas um pequeno sinal foi o suficiente para ele expulsar aquele anjo glorificado da sua presença como Satanás. Porque chocou-o em uma coisa com a palavra de Deus? É falso. Não tenha dúvida, eu estou sujeito a errar na verdade. Mas se eu sustento este erro, como doutrina, sustento aquilo, então eu sou um falso. Se eu falo em alguma coisa, e amanhã, o Senhor me mostra através de um doutor na mensagem, de um apóstolo, de um evangelista, ou mesmo de um pastor, então se eu tenho o Espírito de Cristo, eu corrijo aquilo. Então eu não sou um falso. Posso ter algum engano, mas Deus não me deixará enganado. Por quê? Se possível, enganaria até os escolhidos, mas os escolhidos não serão enganados. Nós temos esta graça no Senhor Jesus Cristo e por isso nós proclamamos a ceia do Senhor como uma ordenança enquanto nós estivermos aqui nesta dimensão até que Ele venha, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. 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 O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. em Cristo eu tenho a melhor guarida e da morte não temo o laber. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando a cada instante mais perto de Deus. As vezes sinto-me tão desolado quando as tristezas vêm me assaltar Então eu olho para o mestre amado. Ele diz ser firme no avançar. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando a cada instante mais perto de Deus. uma voz me disse lá do céu Cante, cante, cante para mim Ore, ore, ore uma vez mais Segue, segue, segue após mim Venha ser fiel até a morte E eu serei contigo até o fim Logo estarás ali no céu Onde tens uma coroa preparada para ti Logo estarás ali no céu Onde tens uma coroa preparada para ti Uma voz me disse lá do céu Cante, cante, cante para mim Ore, ore, ore uma vez mais Segue, segue, segue após mim Venha ser fiel até a morte E eu serei contigo até o fim Logo estarás ali no céu Onde tens uma coroa preparada para ti Logo estarás ali no céu Onde tens uma coroa preparada para ti E eu serei contigo até o fim E eu serei contigo até o fim